Fala aí pessoal, beleza? Omega na área trazendo mais um vídeo pra vocês e vem comigo que eu tenho mais um vídeo sensacional de Inasma Eleven Victor Road. É pessoal, o aguardadíssimo Inasma Eleven Victor Road, o mais novo jogo da franquia Inasma Eleven, vem ganhando corpo, novidades, gameplays atrás de gameplays, isso tá sensacional, tô nem conseguindo dar conta de tantas novidades que tá saindo sobre o jogo, principalmente porque teve a TGS, a Tokyo Game Show 2023 lá no Japão. E com esse evento teve aí o lançamento de uma gameplay de 6 minutos lançada lá no canal oficial da Level 5, pra servir como guia pro pessoal que ia testar o jogo lá no estande da Level 5 no evento. Pois bem, eu já analisei aqui no canal essa gameplay aí, trouxe as novidades, trouxe aí as informações das novas mecânicas que foram mostradas nessa gameplay, tá bem legal, pra quem não assistiu assista, até porque você vai entender melhor esse vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou reagir aí a uma gameplay completa de uma partida que aconteceu lá na TGS. Claro, pessoal, eu não fui lá, eu moro em São Paulo, não fui pra Tóquio, quer dizer, tem gente que foi pra Tóquio só pra ver a TGS, mas não foi o meu caso, infelizmente, quem sabe na próxima o Akihiro Hino me convida, né? Mas eu peguei uma gameplay aí da internet, né? E vou dar os créditos ao usuário que postou a gameplay, que no caso é o usuário do Twitter ou X, chamem como vocês quiserem, o Kirinimoe. Ele é bem famosinho até aí no meio do Inasmo Eleven. Vamos lá então, pessoal, sem mais delongas, né? Tô falando demais, só deixa o like no vídeo aí antes da gente começar a gameplay, se inscreve no canal caso não seja inscrito e não esqueça de me seguir no Instagram, pessoal, arroba Ômega Rafael. Vamos lá dar play, então. Tá aí, beleza. Olha só, Raymond com o Treinasmo Japão do Orion, né? E dá pra ver ali que tem o principal jogador, na verdade o capitão, né? Logo na frente tem o time level ali e tem alguns jogadores atrás. Tá aí a disposição dos times em campo, né? A formação aí dos dois times. E olha só, vai começar então o kick-off. Nossa, o tempo tá correndo rápido. A gente vê essa câmera de trás, isso a gente não tinha visto, né? No kick-off. Olha só, o gameplay tá bem fluido, hein, pessoal? Tá, tem aí a parte do tutorial. E aí entramos no... no modo foco ali, né? Ele preferiu tocar pro lado. Ele errou o passe pro Afrodi, o Afrodi pegou a bola, beleza? Afrodi tenta escapar do Heizaki ali e consegue. Ah, tá, ele deu de cara ali com o Kirino. Ele tá aí no modo zona, né, pessoal? Câmera lenta, tocou pro Tsurugi. O Tsurugi vai tentar chutar pro gol, chutou e passou! Gol! Tá aí, gol do Tsurugi. É, pessoal. Olha só o kick-off, né? A saída de bola do outro time também mostra a câmera ali no meio de campo, né? Pra dar uma imersão. Nossa, o Heizaki tentou passar pelo Tsurugi e não conseguiu. Beleza, mais ali um confronto. Agora o Fudo passou pela Afrodi. Ele tentou pegar com o tema ali e não conseguiu. E ele vai deixar chutar? Sim, ele vai deixar chutar aí pra gente ver. Nossa, nem deu tempo. O Shinsuke roubou a bola ali do Heizaki. Mas quase que a gente viu o modo zona aí como goleiro, né? Então tá aí. Olha o Goenji, ele olha pro lado. Tem o Tsurugi ali como opção de passe. Ele tocou e ele escolheu chutar no cantinho do Sengoku. O Sengoku vai utilizar aí o Banig Catch. E defendeu. É, um chute normal do Tsurugi. Nossa, ele colocou a bola no chão e saiu com os pés. Caraca. E errou o passe, né? O tema, beleza. Agora tem o modo Scramble. Vamos ver como vai funcionar. Ele tem que acertar o Time e conseguiu. Ele conseguiu acertar o Time ali e dominou a bola. Nosaka. Beleza, mais um modo foco. Ele se aproxima da Toko. A Toko vem no carrinho e retira a posse de bola dele. Beleza. Bom, tá bem divertido, pessoal. Tô gostando. Claro que o time dele pressiona, né? Porque é uma demo. Outro time tem uma qualidade bem inferior. E agora ele usa aí o Fire Tornado, o furacão de fogo com o Goenger. Vai na cara do Sengoku. E olha lá, viu? Viu o Power Gage ali abaixando, né? O Power Gage dele ali, o medidor de goleiro, abaixando no chute ali que ele tentou defender. Então a vida do goleiro tá abaixando. Mas será que foi restaurada agora? Agora, teoricamente, tem que ser restaurada o Kipa Gage ali do Sengoku, né? Beleza. Bom, ela vençou o Miyoko contra a Kinako. Ele vai utilizar a Rissatsu Aza. Tá aí. Mochi Mochi Kinako Mochi. A técnica de defesa de roubo de bola da Kinako pra tirar a bola do Sengoku. Bom, é que ele não tá usando muito o botão de correr, mas eu tô achando bem fluida, cara, a gameplay. Tô gostando. Nossa, olha só. Ele tentou tocar a bola pro lado, mas o Kirino, ele tinha usado uma técnica especial. Nisso que ele tocou pro lado, não deu certo. O Kirino roubou a bola dele com o Zamisto. Beleza. O Fudo contra o Shinsuke. O Fudo tentou passar, não conseguiu. Beleza. Bom, Goenji contra... Nem vi quem, acho que era o Shindou. Olha o Tsurugi utilizando o De Soudo. Tá aí, De Soudo. Contra o Sango. É, lá. O Kipage do Sango estava restaurado porque ele tinha tomado o gol do Faya Tornado, né? Então, assim, o Kipage, o medidor de goleiro do Sango foi restaurado novamente. E perceba como a barra de tensão foi pro espaço ali quando ele utilizou o De Soudo, né? Pra fazer o gol. Mas, roubando essa bola, ele já recuperou um pouco de tensão. Então, dá pra ver ali que a barra de tensão tá funcionando bem. É, cara... É só, assim, a dificuldade que tá muito baixa porque é uma demo, né, pessoal? Então, é só pra testar o jogo mesmo. Mas, cara, eu tô gostando. A gameplay tá bem legal. Acho que é só os jogadores correrem mais um pouco aí pra ficar mais dinâmico. Mas tá bem divertido. Nossa, esse... Esse... Esse confronto foi estranho. O Raizaki começou a entrar dentro do Tsurugi. Aí o Goenji contra o Shindou. O Goenji tocou a bola pro Nosaka. Entrou no modo zona aí. Tá aí. King Siras. A lança real, a lança do Rei. E o Sankoku vai tentar defender, hein? Banigki Ketchi. Tometa! Defendeu? Caraca! Sankoku monstrão, hein? Pegou a técnica mais forte do Inasmo Levinhares, praticamente, né? Boa, olha só. A Frode manteve a posse de bola. Tocou pro Tsurugi. Tsurugi contra o Koguri. Prefiu tocar pro lado. Evitou o confronto. E o Nosaka vai de novo. Agora ele mandou um chute normal pra defesa do Sankoku. Beleza. Nossa, a bola deu uma quicada ali no meio de campo. Caraca, o Raizaki não consegue passar de ninguém. Vamos lá, Goenji. Ele tentou passar. Olha o Midorikawa aí. Olha o Midorikawa aí. E ganhou! O Midorikawa ganhou. Ele errou ali o time. O Kirino vai tentar sair jogando. E o Goenji retoma a bola. Que isso, Kirino. O zagueiro não pode sair jogando. Nossa, o Sankoku abriu uma brecha. Ele foi pro canto ali. Abriu uma brecha pro chute do Tsurugi. E olha só lá. Tá vendo? O Kipagejo do Sankoku já tava bem prejudicado. Ele chegou quase na metade com essa tentativa de defesa. Mas ele não conseguiu defender. Mas agora o metidor de goleiro dele já foi restaurado novamente. Beleza. Bom, será que o Raizaki vai conseguir passar do Tsurugi? Não, o Raizaki não consegue passar, cara. E lá vai o Goenji. O Kirino usa o Zamisto. Tá aí, então. Zamisto. A névoa pra roubar a bola do Goenji. Vai chegando ali aos 15 minutos. Olha o Afrodi tentando roubar a bola. Boa, Afrodi. Afrodi roubou. E ele continua atacando. Nossa, passe errado. Aí não, hein. Fudo contra Afrodi. Ganha. Afrodi ali ganha de todo mundo. E lá vai de novo. Espada da Morte. De Sodo. Sangoku vai tentar defender. Não tem como, né, Sangoku? Pô, Sangoku. Mas também é burro, né? Usa aí o Bannying Cat. É porque eu acho que ele deve estar sem tensão, né? A gente não consegue ver a barra de tensão do time adversário. Isso aí pode ser uma coisa interessante, né? Pra se perceber. Pelo menos eu não tô vendo em nenhum lugar aí a barra de tensão do time adversário. Então não tem como a gente descobrir como eles estão nessa questão. Goenji vai driblar? Nossa. Nossa. Spark aí de driblar. E passou do Kirino. Ele não pode usar as técnicas porque tá sem tensão, eu acho. Vai fazer o passo pro Nosaka. E aí o Nosaka pode chutar pro gol. Vamos ver. Dominou, bateu, defendeu aí o Sangoku. Vamos ver esse contra-ataque, hein? Fudo. Contra o Shinsuke. Será que passa? Nossa, ele foi pro canto, foi pro outro. Boa, Shinsuke. É, cara. Você ganha um confronto ali no modo zona, você já recupera bastante do seu, da sua tensão, né? E olha só a icônica cena de vitória que a gente tava esperando, né? Ver se o time comemorava. Tá aí. Bom, beleza. Então a gente viu aí a gameplay do Kirin Emoe. Uma gameplay onde ele conseguiu atacar bastante. A gente não viu muita parte defensiva, né? Eu vou ver se eu acho alguma gameplay de parte defensiva, talvez. Mas já deu pra gente ver também como tava funcionando, né? Lá no vídeo que eu mostrei anteriormente aqui no canal. Mas é isso. Considerações finais da gameplay. Gostei bastante. Tá bem fluido. Eu acho que quando a gente enfrentar um time difícil, um time que ganha ali os confrontos no modo foco contra o nosso time, cara, vai ficar uma partida disputadíssima, né? Só teve alguns bugs ali que eu achei estranho no modo foco. Às vezes o jogador quase que entrava dentro do outro, não tinha aquela distância ali, né? Aí não fazia muito sentido o confronto, porque, pô, tava um dentro do outro. Teoricamente, né? Só roubar a bola. O cara tá tão perto ali do outro que ficaria fácil roubar a bola. Então acho que no modo foco seria bom manter a distância ali entre os dois jogadores pra parecer um pouco real, como se os dois realmente estivessem se estudando e vendo pra qual lado ia, né? Qual escolha ali tomaria no modo foco. Mas, cara, tirando isso, tá bem legal. Dá pra gente ver que a barra de tensão tá funcionando bem. Pra quem tava preocupado aí que não ia conseguir usar técnica especial, cara, raras vezes ali ele não conseguiu usar técnica especial. Teve essa última vez que ele chegou na cara do gol com o Goenji, teve que tocar pro lado pro Nosaka, não tinha a tensão suficiente pra usar a técnica, mas ele conseguiu fazer 5x0, foi isso mesmo? Cara, ele fez muitos gols aí numa partida rapidíssima, né? Fora que ele usou técnica de drible, ele usou técnica de defesa com a Kinako, então, pô, tá dando pra usar bastante técnica, né? O medidor de tensão, ele repõe-se rapidamente. Basta você ganhar um com o fronto ou outro ali no modo foco que ele já é bem preenchido. Então tá bem legal. As telas também de começo, de intervalo ali, não deu pra comentar, mas deu pra ver os status da partida, as estatísticas da partida, melhor dizendo. No final tem a cena de vitória, deve ter também cena de derrota, de empate, né? Eu cheguei a ver por aí. Mas é isso, pessoal. Eu gostei bastante, vocês. Deixa aí no campo dos comentários. Tomara que o Akihiro Hino lance essa demo pra gente jogar nos consoles antes da chegada do jogo. Ia ser bem legal, ia dar pra fazer uns vídeos maneiros aqui pra vocês. Fora a ansiedade pra jogar de fato o game, né? Só relembrando que o game ainda não tem data de lançamento confirmada. Pode ser ainda em 2023 até o final do ano, mas eu acredito que deva ser adiado aí para o início de 2024. Por enquanto, no site oficial tá confirmado para Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch e celulares, Android e iOS. Mas lembre-se que ainda não foi divulgado nada específico do game para celulares. Não sabemos se vai ser o mesmo game lançado pra console ou Akihiro Hino tem aí um plano pra lançar uma versão um pouco diferente, um pouco modificada para celulares. Bom, mas tá aí, pessoal, uma gameplay completa. Algo que a gente não vê há muito tempo, desde aquela demo fracassada do Inazbo Levin Ares. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like no vídeo se não deixou ainda. Comentem o que quiserem aí. O que vocês acharam da gameplay no campo dos comentários. Se inscrevam no canal, caso não seja inscrito. Me sigam lá no Instagram, arrobaomegarafael e no TikTok, arrobaomega.rafael. Me segue lá, pessoal, por favor. Um abraço, pessoal. Até mais. Eu fui!